Vamos cantar nesta roda Vamos cantar nesta roda Na força da oaxa, o misério divino Vamos cantar nesta roda Na força da oaxa, o misério divino Força que vem da floresta Alma do índio guerreiro Dança que pisa no chão No tambor da terra para ir em sedão Força que vem da floresta Alma do índio guerreiro Dança que pisa no chão No tambor da terra para ir em sedão Força que vem da floresta Dança que pisa no chão No tambor da terra para ir em sedão Força que vem da floresta Ver energia divina Vem sobe no respirar O coração da mãe terra Batuca na dança E ecoa no assal O coração da mãe terra Batuca na dança E ecoa no assal E ecoa no assal Pointante O coração da mãe terra Split Até a próxima Bum E ecoa no assal